Boa tarde pessoal, tudo bem? Mais uma sexta-feira, boa sexta-feira, apesar que eu trabalho sábado, então não é tão feliz quanto sábado, mas já é um começo. Essa máquina aqui é um Dell, acho que é o N4110, deixa eu ver, o P20G N4110, isso mesmo. Essa máquina aqui, ela chegou para mim há uns três meses mais ou menos, ela veio, estava com defeito intermitente, hora dava vídeo, hora não dava vídeo. Essa aqui é a placa mãe dele, com esse chip aqui, 216, peraí, deixa eu tirar daqui, 216-0809-1000. Eu fiz o BGA da máquina, porque tudo indicava que era um defeito de solda, na solda gráfica dele, porque ligava sempre, porém nem sempre dava imagem. A máquina tinha sido mexida já, tinha sido esquentado o chip dele, mas, pois bem, eu tinha um chip desse aqui ainda, eu soldei o chip e a máquina funcionou. Depois de, acho que três semanas, a máquina voltou aqui com esse problema. Eu fui lá, pedi três chips desse modelo, cada chip desse aqui, ele é na faixa de R$180,00, um chipzinho bem caro. Eu pedi três chips, porque eu já tinha outra máquina parada aí também, dependendo do chip, eu fui e coloquei o chip novo, que é esse, está aqui na máquina. Entreguei, funcionou normal, dos três chips eu usei o outro, entreguei para o cliente também, 100%, não tive retorno, funcionando até hoje. A máquina só com o rechip, só que essa aqui voltou depois de um mês com o mesmo problema, tá? Bom, aqui eu sugeri para o cliente o seguinte, como o defeito, o chip é novo, então assim, o defeito passa a ser uma coisa no circuito, certo? Em algum momento, a máscara de solda, ou no chip, eu sinceramente confio do processador, do soquete do processador, mas, ou do chip, ou do processador, ou até das memórias aqui, né, essa máscara de solda, onde é soldado, está com problema. Então, esquenta, acontece uma dilatação, por causa da temperatura, né, e devido a isso, a máquina, ela para de funcionar, ou a pessoa vai resetar, ou reiniciar, ou desliga, e liga novamente, a máquina liga e não dá imagem. Devido a esse problema de máscara de solda, de placa, já não é um defeito de chip, é um defeito, assim, que eu posso desmontar, esquentar, fazer o ribol do processador, tem como fazer também, apesar de ser muito trabalhoso, mas tem como fazer o ribol do processador, eu poderia fazer esse tipo de procedimento, só que é muito complicado. Então, aqui eu sugeri para o cliente o seguinte, como estava na garantia ainda, ele tinha, estava completando três meses, né, se não tivesse completado, estava na garantia ainda, eu sugeri, ou devolveria o dinheiro, óbvio, porque estava na garantia, ou resolveria com uma placa-mãe nova, e ele acrescentaria um valor, descontando já o valor do conserto que ele pagou por isso aqui, tá? Então, ele aceitou fazer a substituição da placa-mãe, essa placa-mãe dele aqui está funcionando, só que termitente, tem hora que dá vídeo, tem hora que não dá vídeo, funciona, tem hora que não, tá? Então, ele aceitou, eu pedi a placa-mãe nova, mas aqui, só destacar, assim, pelo menos aqui na loja, o chip eu posso aproveitar ainda, né, mas o tempo que eu gastei, eu acabei perdendo, vamos dizer assim, porque o preço que eu cobrei na placa-mãe nova, obviamente eu cobrei só o preço da placa, para não onerar tanto, não cobrei mão de obra, a mão de obra está embutida nisso aqui, né, que eu coloquei, que eu tinha feito o ribol, e o rechique depois, então, é, eu acabei, ó, isso aqui acaba dando um certo prejuízo, né, resumindo, mas o importante, pelo menos, é o cliente sair satisfeito, e isso eu prezo muito aqui, eu acho que o certo realmente foi trocar, porque esse problema, eu já tentei resolver, quando é algum problema na máscara de solda, nos pads, né, onde solda, é muito complicado, é muito difícil resolver, a chance de sucesso é muito baixa, então, apesar dessa placa-mãe ser um modelo caro, compensa mais trocar, tá? Mas, enfim, aqui na placa-mãe nova já, tem uma pequena vantagem, essa placa-mãe aqui é o modelo mais novo, tá, é o mesmo modelo usado, é, aqui tá a referência dela, DAVE-02AMB8F1, a referência dela é 7, desculpa, a referência é F, né, e aqui é a mesma coisa, DAVE-02AMB8F1, referência F também, certo? Mesmo sendo, é, o mesmo modelo de placa-mãe, esse aqui, ele é um chip gráfico, como eu falei, um AMD, né, 216-08-09000, e já esse aqui, ele vem com AMD 216-08-1005, tá? É um chip mais atual, mais novo, a diferença dele, ó, o tamanho, né, do, 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 é, esqueci o nome, o tamanho da célula aqui, né, e o tamanhozinho dessa aqui, tá? Diferença também, memória, aqui são, é um par de memória em cima, nessa aqui, aqui são dois pares de memória em cima e dois embaixo, umas quatro memórias aí, aqui são só dois em cima e dois, ou, são, é, só um par em cima e um par embaixo, beleza? Então, queria gravar pra mostrar só pra você a diferença, a evolução, tá, porque isso, aqui, essa placa aqui, é o que vem atualmente ainda nesses modelos N4110, esse P20G, modelo da Dell, tá? Só que já vem o modelo mais atual, isso aqui já é o modelo mais antigo. Então, é, acaba que a gente vai ter uma evolução da placa, né, porque tem mais memória, é um processador gráfico melhor, é um GPU melhor do que o que tava nele, tranquilo? Então, eu queria só mostrar rapidinho aí, eu vou montá-lo agora, né, montar o computador, eu estou montando, na realidade, parece que eu vou gravar o vídeo, então, eu vou terminar a montagem, olha a quantidade de thermal pad que usa esse modelo, usa bastante, né, cada bobina, essas bobinas costumam esquentar muito, né, então, tem nas bobinas, tem nas memórias, tem toda a placa, né, lotado aqui de thermal pad, beleza? Vamos terminar de montar, assim que eu terminar de montar e testar, aí eu já gravo pra vocês, testar, tá? Acabou. Troca da placa-mãe efetuada, notebook já ligou, né, já tá terminando, finalizando a inicialização, placa-mãe com problema, intermitente, ou seja, ela ainda funciona, mas quando quer, vamos dizer assim, né, então, notebook eu vou deixar em teste agora, temperatura, fazer a medição, testar teclado, touchpad, é, som, fazer todos os testes necessários, pra finalizar, entregar pro cliente, tá? Mais uma máquina aí, finalizada, beleza? Terminar aqui agora, só os testes, já passar pro cliente, beleza? Então, pro próximo aí, eu tenho que trocar uma tela de um Acer, e o HD, o cliente deixou cair, quebrou a tela, legal, né, e o HD também acabou dando problema. Eu tinha mostrado um Toshiba, todo rebentado, todo estragado. É, eu fiz o BGA dele, deixa eu pegar ele aqui, um espaço. Essa aqui é a máquina, tá? Que ele tava todo quebrado, né, a tela quebrada, que o cliente já ligou que tinha deixado cair, eu, eu, aí tinha dado efeito no Jack. Eu troquei o Jack, é, consegui fazer a máquina ligar, porém, ligaram na imagem. É, o, o, o GPU, o processador gráfico, ele havia sido esquentado, tá? Em algum momento, antes do tombo, é, antes de deixar cair, ou até depois, eu vou alguma assistência, né, e não consertaram, e fizeram essa, essa, essa maldade, né, porque não deixa de ser uma maldade esquentar o chip e não fazer o riból dele. É, eu tirei o chip, eu tinha falado que se não der certo com o chip, eu não ia tentar, mas eu tirei o chip, os terminais da placa estão todos ok, tinha resina ainda, o que comprova, o que eu tinha dito também, que o chip não tinha sido tirado ainda, era original, ele tirava resina aqui, e pode ver que na ponte sul, tá cheio de resina. Nesse aqui, não tinha resina, não aqui por, aqui por cima, né, visível, mas quando eu tirei o chip, é, embaixo do chip tava lotado de resina, e é praticamente impossível você fazer um BGA com a resina ainda pregada no, 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 no componente, no chip. É impossível, se colocar a esfera e soldar, tem que tirar a resina. É, então eu fiz, quando eu tirei o chip, o chip não tava queimando, coloquei as esferas, o chip continuou 100%. Quando eu soldei, é, e fui fazer a medição, nos capacitores aqui em cima do chip, o chip queimou. Então esse chip aqui, ele está queimado, é o original dele. Queimou, por causa da minha máquina? Queimou na minha máquina, mas por causa dela, é, eu tenho certeza que não. Como ele tinha sido esquentado, estressado, não passou pelo desumidificador, é, acabou que a resistência foi alterada, e infelizmente acabou queimando aqui, mas digamos que já era um chip condenado. Eu disse que não ia fazer, só que o cliente é um, é um, senhor humilde, é, e precisa da máquina e quer a máquina a si mesmo. Eu fiz pedido do novo componente, do novo chip, tô aguardando chegar, né, é, caro também esse chip, ele saiu mais de 100 reais, esse chip, esse modelinho, esse aqui é o 216, é, 07, 74024, é, não, 0674024, isso. É, saiu meio caro esse chip, mas eu já fiz o pedido dele. Como os terminais embaixo estão ok, é, e o chip é que queimou, eu pedi um novo chip, é, eu achei que eu tinha, mas o final do meu era 224, é, o final 26, aliás, esse aqui é o 24, eu tenho o final 26, que é o mesmo usado nos TX2000, alguns modelos, né, TX1000, porque esse também usa o NVIDIA, alguns modelos desse TX1000, TX2000, da HP. É, então eu não tinha esse chip, eu fiz pedido dele, eu vou aguardando chegar, tô aguardando peça pra fazer e ver se eu vou ter sucesso nessa máquina, tá, eu falei que não ia fazer, mas acabei fazendo, pegando o serviço, né, pra não entregar a máquina sem conserto, beleza? Então agora eu vou trocar a tela ali do Acer, deixar pronto já, e o HD pro Ricardo, quando ele chegar agora do almoço, já terminar o serviço, terminar a formatação, tá, o idealzinho ali ligado ainda, 100%, vou terminar aqui e volto com mais vídeo, beleza, pessoal? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quarta-feira, né, com cara de segunda, com cara nervosa de segunda, segunda-feira, mas vamos lá, é bom pelo menos que a semana, semana é mais curta, passa bem mais rápido, né, vou mostrar aqui, começar mostrando, praticamente o começo de semana, né, por conta do feriado, aquele Toshiba, acho que é o L305A, se não me engano, que é a placa dele, tinha feito o ribaldor do chip original, o chip queimou, o chip tá queimado, ele acabou queimando no processo de solda, no final do processo de solda ele queimou, e chegou aqui pra mim o chip novo, chegou na segunda-feira, tá? Chipzinho novo, lacradinho, ele vem no blister, né, o blister tá lacrado aqui, beleza? Não abri ainda não, queria só mostrar ele antes de abrir, é, esse aqui, vocês tem ideia como é que hoje funciona? Que nem o vendedor sabe informar se aqui é LED ou LED-free, por quê? Porque o pessoal quer só vender, vem em porta da China, né, que é onde fabrica isso aqui ainda, e vende.